Mas olha, eu tenho uma dica pra você. Você tá dormindo bem? Sabe que dormir bem faz parte da qualidade de vida, vai refletir totalmente na produção do seu dia. E a nossa dica aqui é que você tenha um sono tranquilo com os colchões da Vila Flex Colchões. Olha, e aproveita, viu, porque tá com uma oferta ótima, toda a linha King Coal, com 10% de desconto, 12 vezes sem juros no cartão. Essa linha aí, gente, é de altíssima qualidade. Vila Flex Colchões trabalha com produtos de alta qualidade, tecnologia de ponta em se tratando de colchões pra você ter a sua noite tranquila, o sono renovado, né? Renovador pra você poder ter o seu dia aí de total aproveitamento, tá? A linha tá toda linda, toda a linha King Coal, com 10% de desconto. E você pode parcelar em 12 vezes sem juros no cartão. Faz uma visita lá na Vila Flex, viu? Eles vão te atender, vão te mostrar essa linha aí que tá em oferta. São duas lojas aqui em Piracicaba. Você sabe que o pessoal vem da região comprar aqui, porque sabe que a Vila Flex entrega rapidinho, né? Tem aí o caminhão que entrega direto deles. Tem gente que liga aqui e fala, olha, comprei o colchão, o colchão chegou antes do que eu em casa. Eu cheguei na porta de casa, já tava o caminhãozinho da Vila Flex lá entregando o meu colchão. São duas lojas aqui em Piracicaba. Você pode encontrar a Vila Flex e todos os produtos na Avenida Manuel Conceição 607, na Vila Resende. E também na Avenida Dois Córregos 437, no Piracicaminim. Ó o Marcelo lá, o Marcelo e toda a equipe dele tá lá à disposição pra te atender muito bem. Vai te orientar aí na compra do seu colchão, da sua família, né? Sabe que pra cada peso, né? Cada pessoa que tem um peso diferente, o colchão influencia. Eles vão te orientar, tá certo? Então passe por lá, escolha. Tem muita, muita oferta pra você. Sempre tem um desconto bom. Negocia com o Marcelo e com a equipe dele pra você ter aí o sono reparador que você merece. Você merece dormir bem. Você merece Vila Flex Colchões.